A Oreni fez o cadastro do auxílio emergencial duas vezes e está na expectativa para saber se o benefício será liberado para ela. Está em análise, me deu um código que eu vou esperar mais dez dias, sendo que quem já fez outra vez foi aprovado em três dias. E o meu ainda está em análise. E eu fiz da mesma primeira vez, da mesma forma que eu fiz a primeira vez, não tem como eu mudar. Eles alegaram que meu nome deu divergência em outro membro da família que fez. Se o auxílio for aprovado, ela fará parte do grupo de 8 milhões de brasileiros que vão receber a primeira parcela dos 600 reais ainda essa semana. Essa estimativa veio após 17 milhões de CPFs serem analisados pela data prévia até a última sexta-feira. A informação que nós obtivemos aí da Caixa Econômica é que a data prévia irá informar a aprovação dessas pessoas e que até em três dias iniciará o pagamento. Então a previsão é que durante essa semana ainda já inicie o pagamento da primeira parcela para aquelas pessoas que ainda estavam em análise, que foram aprovadas recentemente. O movimento nas agências no início desta segunda-feira foi até tranquilo. Filas pequenas nas agências da Avenida Anhanguera, no centro, da Avenida Goiás, da Avenida T2 e também em uma agência de Aparecida de Goiânia. Já se passaram duas semanas da data agendada inicialmente pelo governo para que a segunda parcela do auxílio emergencial fosse paga. Mas ainda não existe um prazo oficial para isso ocorrer. A Caixa Econômica Federal disse apenas por uma videoconferência que pode ser que a segunda parcela dos 600 reais seja paga a partir do dia 18 de maio. E garantiu que desta vez o pagamento será mais rápido. A Caixa foi feita um primeiro procedimento, então as pessoas já têm esse conhecimento. Lembrando também que foi feita uma atualização no aplicativo Caixa Tem para facilitar as pessoas de não ter necessidade de ficar na fila.